My name is blurry, facing that, care what you think My name is blurry, facing that, care what you think Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E mano, hoje estamos aqui no H111, por quê? Porque tem uma coisa especial que entrou aqui na loja Uma promoção que, mano, eu nunca tinha visto no H111 Hoje dia 19 de abril, saiu pra vocês aí a AR15 Frostbite 2.0, mano Então a gente já conseguiu adquirir ela por apenas 15 reais, mano 15 fucking reais, velho Então vamos tentar aí cair um assoluzinho Pra ver se a gente consegue pelo menos uma vitória aí com a nossa nova AR15 Frostbite 2.0 Então mano, se você já chegou até aqui, já vai deixando aquele like maroto pra fortalecer o canal E vamos pro vídeo, vamos cair aqui, mano Já estamos caindo aqui em F2, cara, tô gostando bastante de cair aqui, mano Espero que não tenha caído ninguém, né, velho Tentar lutear o máximo possível aí, porque eu quero jogar o safe do safe, cara Por quê? Porque eu quero muito, pelo menos, uma vitória com a AR15 Frostbite 2.0 Mas, eu escutei uma zoadinha de alguém caindo aqui, mano Eu tenho... Ah, já tenho vindo aqui, ó Errei, errei Que isso? Que isso? Mano, eu errei muito tiro nesse cara, velho Vocês não tem noção, mas tudo bem Dá um desconto aí, porque é a segunda do dia, mano Não diga o primeiro, é a segunda Opa Fazer um coletezinho aqui pra gente, né, velho Opa! Já comeu... Escutei tiro, mano Escutei tiro, a gente já vai como? Já vai vadio, né, velho Pra cima Não tô enxergando os caras, só tô vendo que lá pra frente tá rolando um tiroteio aí, mano Escutei zoada de Magno O cara matou outro na Magno, mano O cara matou outro na Magno, velho O que mais eu tinha visto isso acontecer, velho Já tô vendo ele aqui se rilando, ó, coitado Ainda consegui errar o primeiro tiro, né, porque sou desses Mas, beleza Vamos tentar lutear ele aqui, já vamos vazar daqui, mano Vamos tentar ir pro posto Pra ver se a gente consegue, pelo menos, achar alguém, né, velho Diz que eu ia jogar safe, mas não consigo, velho Escuto zoada de tiro Eu já vou logo pra cima, mano É osso, velho Essa vida de ruchador Mano, não tem nada Eu acho que o cara pegou o carro da igreja E eu já tô vendo o carro dele aqui, mano Já tô vendo o carro dele aqui Acho que ele tá dentro dessa casa luteando Então vamos chegar aqui devagarzinho Vamos pegar o carro dele Tô escutando os passos dele, mano Vou ver se eu consigo dar um tiro nele quando ele sair, mano Nossa, errei O cara já vem com a 12 na mão, né Desse naipe Ai, Jesus, mano Ainda bem que essa rajada não pegou em mim, velho Porque os caras quando acertam essas rajadas de AK Jesus, mano Só Deus pra ajudar nós, hein, velho Vamos tentando ver se a gente consegue encontrar a cara aí, mano Opa, já senti Opa, já escutei zoada de tiro, hein, velho Já escutei zoada de tiro E já Vamos ver se a gente consegue enxergar o cara, mano Não tô enxergando ele Agora eu já vi Agora eu já vi, filho Tô morrendo, mate Ai, morreu Ai, morreu Não aguentou o segundo tiro, né, mano Acabou-se a bola do pai Mas beleza Conseguimos aí 4 kills já Mano, essa aí Mano, vamos ver se a gente consegue achar mais caras por aqui Mas tá ouço, hein, velho Vamos tentar entrar em PV, cara Tentar sair do gás aqui, mano Porque Já rodei o mapa todo ali Não consegui achar ninguém Muito provavelmente eu posso encontrar a cara dentro de PV, né, velho É o mais provável Porque PV sempre tem cara, mano Mas beleza Tem 25 caras vivos ainda A gente já tá com 4 kills Já não Só, né, velho A gente caiu também num lugar muito separado, né, velho Tentei jogar safe, mas não consegui Mas beleza O gás já tá vindo aqui E eu acho que ainda vou pegar gás, hein, velho Vou tomar gás porque eu vim pro lado errado É, vou tomar gás Já estou tomando gás, mano Parar só aqui na frente pra me rilar, velho Opa Isso aqui tem isolado de tiro Por aqui não É lá na frente, mano Eu tô vendo ali onde é a treta Vamos tentar chegar na surdina, né, velho Desligar o carro aqui, ó Eu tô vendo o cara aqui no meio da rua Nossa, não pega, velho Quê? Tomei o capa atrás do carro, mano Fiquei o tempo todo Com a cabeça de fora Eu não tomei capa Quando eu vou pra trás do carro Eu tomo capa Mas beleza Peguei uma granadinha nele aqui Mas eu não consegui explodir, velho Tá ralfado, mano Deixa eu me rilar aqui Pra ver se a gente consegue trocar com ele melhor Eu não tô conseguindo enxergar muito ele, velho Ai, meu Deus Ai Tá, agora já era, mano Agora já era O cara me deu um capa muito mentiroso Dentro do carro, mano Tomou uma Aqui já era o quê, moleque? Aqui já era o quê? Agora já era o quê, mano? Nunca desista dos seus sonhos, guys Nunca desista, porque Agora vamos ver se a gente consegue Sair daqui de PV e ir pra safe, né, mano Vamos ver se a gente consegue achar os caras no meio da safe, velho Vou vir por aqui no circo Tô vendo um carro da polícia ali do outro lado, hein, mano Acho que não tem ninguém, não Abandonaram esse carro da polícia Vamos ver se ele tá melhor do que o meu Que aí eu já vou com ele, né, velho Pior que não tá, mano Vamos voltar pro nosso carro mesmo Tô vendo um airdrop ali, hein, velho Deixa eu só dar uma voltinha por aqui E já vamos lá no airdrop, mano Tenho certeza que eu vou achar a cara nesse airdrop, velho Opa, olha só o que apareceu aqui pra gente, mano Que delícia Que delícia Tomou uma, duas Caramba, velho Caramba, não pega, mano Como assim? Opa E o carro dele não Essa pampinha é muito indestrutível, velho O que que tá acontecendo com esse jogo? Com o jogo não, comigo, né, velho Não é possível que eu esteja errando tanto tiro assim, mano Que? Que? Não creio, velho Ah, mano, só esperei o cara tirar meu colete, velho Como pode, mano Que tristeza, cara É uma tristeza sem fim, velho Mas beleza Conseguimos aqui a nossa sexta kill, mano Ainda tem 15 caras vivos Acho que não tem ninguém por aqui não, hein, velho Peguei esse airdropzinho aqui Tem um coletezinho aí É GG, né, velho Peguei esse coletezinho, pai Beleza Correr atrás dos caras agora Pra ver se a gente acha cara, mano Eu tô escutando uma treta por aqui, velho Foi no carro da polícia Dropou pra pegar o cara Vou tentar pegar ele na costinha Acertou no colete, velho Como assim? Botei a mira lá em cima Pra ver se pegava na cabeça dele, mano Lembrando aí, guys Que eu... Ai, ai, ai Tomou uma Lembrando aí que eu não tô jogando de AR-15, tá? Então desculpem as pinadas Eu ainda não tô acostumado com AR-15 Ai Caramba, velho Esse cara é bom, mano Esse cara é muito bom Na verdade, mano Fica muito difícil da gente trocar Por isso que eu não tô usando AR-15, mano Porque se a gente Trombar de frente com um cara que joga de AK Pelo menos um cara razoável, mano É muito difícil da gente ganhar troca Por quê? Porque o recolho da AK Tá muito baixo, mano Ai, tu me capa, velho Mano, não dá, velho Quando a gente troca com o nego de AK É sem futuro, velho Se o cara souber jogar o joguinho, filho Ele só morre pra você por vacilo, mano Nossa, velho Tô muito ferrado Ai, ai, ai Ai, tomou, filho Caralho Ai, GG, mano Caramba, velho Como é que eu acertei esse tiro, velho Consegui dar um two-tap nele com muita sorte, velho Mas é como eu tava dizendo pra vocês, mano Tá muito difícil trocar com um cara que sabe jogar Pelo menos de AK, velho Levei muita sorte nessa trocação aí, guys Sério mesmo Essa trocação merece o like, velho Tomo com 7 kills E ainda tem 6 caras vivos, mano Ai, como eu tava dizendo Desculpa Opa Não, mano Eu tô opinando muito, velho Galera Muitos perdões a vocês, cara Eu não tô acostumado mais a jogar de AR-15, mano Quem assiste meus vídeos sabe que eu peguei royalties Do bronze ao royalties Só de AK-47, mano Deixa eu pegar Opa, opa, opa Não, 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 não Caramba, velho Ainda bem que ele tava de MP7 Opa, olha o cara ali O segundo tiro não entrou nesse cara Como assim, velho? Se fosse AK tinha morrido de primeira, mano Aí morreu Agora não tinha como fazer mais nada, né, meu parceiro Mas era pra ter morrido naquela hora, mano Mano, pra vocês que estão perguntando aí Opa, mal saí de uma treta já tem outra Tem um cara ali Aí tomou o capa Aí tomou o segundo tiro, né, pai Errou o tiro de sniper Aí já era, né, meu parceiro Aí tomou o segundo na cara Dois coletezinhos aqui agora Aí sim, mano Pra quem tá me perguntando com que arma Eu indico jogar Eu indico com certeza AK-47, velho Olha o meu sofrimento Para poder conseguir matar os caras de AR-15, mano Eu não sei como é que eu tô com 9 kills ainda Eu tô levando muita sorte nesse game, velho Mas sério, mano Se você tá começando agora Usa AK-47, velho A AR-15 é muito difícil É que é um pouco mais de habilidade, tá ligado? Só a galera mais antiga do H1-Z1 Consegue dominar aí o poder da AR-15, né, velho? Embora eu tô achando Opa, olha o cara da pampinha de novo, mano Tomou o colete Ó, esses tiros assim não é pra eu estar errando, tá ligado? Mas é muito difícil Porque ela pina muito pros lados, velho Olha lá Ai, ai, não quer entrar no carro, mano Tive que dar um tirão de doze na cara dele, velho Porque eu não consegui entrar no carro Fiquei apertando o E E não, F, mano Tô acostumado com Fortnite, mano Tô jogando muito Fortnite Ainda não tô Bom pra fazer uma gameplay pro canal Mas eu tô jogando, tô treinando, né, velho? Beleza, só tem eu e mais um cara vivo agora Tamos com dez kills Dá pra gente fechar com onze, mano Mas se for cinzinho eu vou deixar ele ganhar, mano Sério Mano, já rodei esse mapa todo E eu não consegui achar o cara, velho Não consigo de jeito nenhum Mas como eu tava dizendo pra vocês, guys A R15 Pra quem começou agora Ou quem tem pouco tempo de H1Z1, velho Não recomendo Na boa A K tá muito melhor, velho Em todos os sentidos, mano Tem um reset mais rápido, mano Você consegue atirar mais rápido Sem o recoil subir Tá ligado? E ela tem um recoil vertical, né, mano? Já a R15 O recoil dela é horizontal, velho Ela vai pros lados Tá ligado? É mais difícil de controlar E tipo Não tá muito à vantagem Pode ter certeza que você tá vendo Mais cara jogar de AK Do que de R15, mano Ai, meu Deus O cara tá aqui E aí, mano? Beleza? Tá me ouvindo aí, velho? Quer ganhar? Ah, o cara não quer ganhar, mano Não para de atirar no meu carro, velho Opa, deu um toquinho Aí foi GG, né, mano? Eu ia deixar o cara ganhar Mas infelizmente ele não me respondeu Eu ia pedir pra ele mandar um salve para o vídeo Mas é isso, mano Conseguimos aí a nossa vitória aí Com a nossa nova A R15 Frostbite, mano Ela que é bem bonitona, mano Tá por 15 reais aí na Steam, cara Então é isso, guys Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o like Porque se você deixa o like O YouTube entende Que você gosta desse canal Então, automaticamente Ele vai estar mandando Todas as notificações do meu canal Para vocês, né, mano? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E fui!